É, eu te vou falar, mamadeiro, o barato é o seguinte, mano Eu tô pensando que tu é que é tua burra Uma parada é o seguinte, panqueta O barato tá louco Calma aí, ô psicopata do caralho Tá pensando que eu vou perder tempo Calma aí, caga-tronca, eu tô tentando... É, olha aí, velho Calma de pirona, tô tentando trocar uma ideia Passa transparência aí, pô Que homem é esse de ficar de bagulhinha, de letrinha, de papapá Dá o papo perreto aí pra nós Então vamos, vamos, tô indo no papo, sério Vai ter um churrasco no peri, na quebrada, certo? E o pai quer desenrolar, porque é o seguinte O bagulho lá, os malucos só comem picanha argentina e contra filé do bom E o pai acabou de baixar aqui o bagulho de pix e tal Faz um pix de um conto pro pai Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Vai se foda Fala na moral com o pai, aí, toca de negoição Tô trocando uma ideia Aaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaah Filho, não dá Transcrição e Legendas Pedro Negri